Um dia inesquecível para uma família de São Vicente que passava o feriado na praia. Eles salvaram um bebê golfinho. Foram momentos emocionantes que você vai ver agora. O que Marcos tem para contar não é história de pescador. Ele saiu com o pai e o irmão de barco como sempre faz em dias de folga. Quando pega peixe, bem, quando não pega a gente escuta as piadas. E entre uma piada e outra, no canto da Praia do Forte, em Praia Grande, de longe, algo chamou a atenção. Nós achamos que estava vendo um cardume de tubarão, com uma esquilha para cima. Marcos tratou logo de pegar a câmera e quando eles se aproximaram... Não era bem um tubarão, era um golfinho. Eu vi a mãe dele aqui perto. Tinha um monte ali, ó. Os três atuas lá. O animal estava com uma sacola presa no bico. Tadinho, se enroscou na sacola. Os três pegaram uma rede. A ideia era tirar o golfinho da água para tentar arrancar a sacola. Mas, assustado, ele deu um olé nos pescadores. A rede tem que entrar para fora. Usa o passaguá direito, pelo amor de Deus, cara. A mãe dele está rodeando aqui a gente perto, mas a gente só quer ajudar. Marcos, o pai e o irmão foram atrás dele. E com muito cuidado, conseguiram então retirar o golfinho bebê do mar. E o plástico que tanto deixava o bichinho agoniado. Calma, calma, calma. Tocou na boca. Tirou? Aê. Bom, agora volta para a lenda água. Peraí, peraí. Será que ele vai te morder, hein? Sim. É morde. Só que morde. Morde, sim. Claro que morde. Eu não tenho medo. Oi! Demos um tchau para ele, ele também deu um tchau para a gente e foi embora. Deu tudo certo. Deve estar com a mãe dele agora, passeando por aí. Oi! Oi!